Olá, tudo bem? O meu nome é Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi e é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo! Primeiramente, eu queria deixar aqui o link dessa blusa maravilhosa, que é lá da Alma Turismóloga, da Daniele Jardim. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo, porque eu amo essa blusa demais e super me representa turismo power. E aí, vamos para o vídeo de hoje, né? Eu queria deixar aqui 5 dicas de programas de afiliados que você pode se afiliar sendo um profissional da área de turismo. Isso significa, primeiro, se você não sabe o que é um programa de afiliados, eu vou deixar um link aqui em cima, né? Aqui em cima. Para você assistir uma live que eu fiz com a Juliana Alves, do Ju Por Aí, para você entender formas de ganhar dinheiro online e ela falou lá sobre programas de afiliados. Mas, basicamente, um programa de afiliados é quando você se cadastra, você tem um link específico para a sua empresa ou para você, como pessoa física. E cada vez que você divulga esse link e alguém compra através desse link, você recebe um percentual de comissão, ok? E aí, eu trouxe aqui hoje alguns programas que eu acho que é interessante você dar uma olhada para participar desse programa de comissionamento. Ou seja, você vende de forma online, você não precisa exatamente ter aquele produto onde terceiros comercializam isso para você através de alguma plataforma própria ou uma plataforma de terceiro. Vamos entender. Primeiro aqui, a primeira dica que eu queria mostrar para vocês e falar que existe essa possibilidade, mas aí é só para você que tem uma agência de turismo, tá bom? E é a Rio Star. A Rio Star é a roda gigante aqui do Rio de Janeiro, completou um ano nesse mês de dezembro de 2020, tá bem recente. E eles têm um programa de afiliação, onde algumas agências podem entrar em contato, se cadastrar, e elas recebem uma comissão de 10% por cada ingresso da roda gigante vendido. E aí, você pode, se você é do Rio de Janeiro, você pode usar esse link para os seus amigos comprarem e você recebe uma comissão. Se você tem uma agência, né, você estiver montando algum pacote específico para o Rio de Janeiro, essas pessoas também podem comprar por esse link que você é gerado e fica muito tranquilo. Eles fazem o pagamento de forma mensal, então eles juntam ali o valor das suas vendas e você recebe esse pagamento numa conta que você mesmo vai cadastrar. Então, é uma possibilidade. Não sei se você sabia dessa informação que a Rio Star tem esse programa de afiliação para agências de turismo, tá bom? A segunda que eu queria deixar aqui são as seguradoras de viagem, né? Quando você vende algum passeio, quando você vende alguma excursão, eu espero que você inclua no seu custo o seguro viagem. Se você não sabe montar um custo, não sabe montar um preço para uma excursão, assista a live que eu mostrei a minha super ultra master blaster, planilha de criação de preço que você vai entender. E lá eu falo sobre esse custo do seguro viagem. Nesse custo, tem várias seguradoras que também têm esse programa de afiliação. Eles possuem normalmente uma plataforma própria, você cadastra a sua agência, CNPJ, sua conta, enfim. E também utiliza esse link para comprar e recebe um comissionamento para cada venda. Acho muito interessante você dar uma pesquisada. Uma dica de seguradora que eu dou aqui para vocês é a GTA, que é super acessível, eles têm bons produtos em relação a seguro viagem. Então dá uma olhada lá no site, entra em contato com o comercial para saber como que você pode se afiliar também. Outra opção são as locadoras de carro. Então a gente tem aí a Movida, a Hertz, enfim, algumas locadoras de carro localiza, super famosas aí no Brasil e no mundo, né? Que eles também normalmente possuem esse programa de afiliação e pagam um comissionamento para cada venda realizada. Então fica aí uma opção também para você entrar no site dessas locadoras de carro, entrar em contato com o comercial e ver como que você pode fazer isso para a sua agência. Normalmente para essas empresas você precisa ser uma agência cadastrada, ter um CNPJ e tudo mais, uma conta de pessoa jurídica. Então o acesso é um pouquinho mais limitado, não é para todo mundo, mas se você já se enquadra nesse perfil, vale a pena você olhar também. Uma outra opção que você tem é a Somais Carioca. Sim, você pode ser afiliado da Somais Carioca. A gente tem um e-book com 50 lugares diferentes para você conhecer. Eu vou deixar o link da afiliação aqui embaixo. A gente vende pela plataforma da Hotmart e toda vez que você efetua uma venda por esse e-book, você recebe uma comissão de venda também. E aí fica bem interessante se você tem um site, por exemplo, falando sobre Rio de Janeiro, você pode incluir esse link lá no seu site e deixar lá que toda vez que alguém efetuar uma compra, utilizando aquele link, você recebe de forma automática esse valor na plataforma e a plataforma libera para você depois quando você atinge um valor determinado. Fica bem interessante também. Então, Somais Carioca, você também pode se afiliar com a gente e vender o nosso infoproduto do e-book. O último que eu quero falar aqui para vocês é o programa de afiliação do Airbnb. Sim, esse ano de 2020, o Airbnb lançou um programa de afiliação que muitos hosts, né? As pessoas que tanto têm casa quanto têm experiências na plataforma, sempre ficavam pentelhando eles. Põe o Airbnb, pelo amor de Deus, faz um programa de afiliação. Enfim, eles fizeram. Então, você pode indicar experiências dos seus amigos. Se você tem alguém que conhece, que tem apartamento no Airbnb, toda vez que você indicar e alguém efetuar a compra pelo seu link do Airbnb, você recebe um comissionamento também para cada venda. Eu sou afiliada do Airbnb, eu sempre indico pessoas, experiências que eu gosto, que eu já fiz dos meus amigos ou apartamento. Quando as pessoas reservam por ali, eu recebo uma comissão. Eu já tenho algum dinheirinho ali, mas ainda não saquei nada. Mas já está ali, já está funcionando. É bem simples esse cadastro direto no site do Airbnb também. E eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Bom, espero que tenha ajudado essas dicas. Espero que você consiga pensar em novas possibilidades para o ano de 2021. Principalmente aí, nesse setor de turismo, que foi tão impactado durante esse 2020. E é isso, né, gente? Se sai a corona, vem a vacina. Pelo amor de Deus, não aguento mais. E vocês? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Mande nos comentários o que você achou. E manda para alguém que você sabe que é do mercado de turismo e está sem ideia de como inovar para esse ano de 2021. Tá bom? Um super beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!